Acredita no véio Pode falar misericórdia Que o véio tem força Faz seu time ganhar O dinheiro é pro santo Pode pagar misericórdia Que o véio não cobra Pra trabalhar Acredita no véio Pode falar misericórdia Que o véio tem força Faz seu time ganhar O dinheiro é pro santo Pode pagar misericórdia Que o véio não cobra Pra trabalhar O bode da Índia Custa sete mil reais Me dá o dinheiro Que eu mando comprar A galinha africana Custa quatro mil reais Fica tranquilo Que ela não deixa falhar Acredita no véio Pode falar misericórdia E o véio tem força Toma Baby de estrangeira Faz o que o véio mandou Escreve o nome do goleiro O time dele no papel Costura na boca do saco Que ele vai ficar com fome E no jogo vai comer muito frango Acredita no véio Acredita no véio Pode falar misericórdia E o véio tem força Faz seu time ganhar Com dinheiro é pro santo Pode pagar misericórdia E o véio não cobra Pra trabalhar Se seu time jogou E não ganhou É porque não fizeram O que o véio mandou Se seu time jogou E não ganhou É porque não fizeram O que o véio mandou Acredita no véio Pode falar misericórdia Que o véio tem força Faz seu time ganhar O dinheiro é pro santo Pode pagar misericórdia Que o véio não cobra Pra trabalhar Que o véio não cobra Pra trabalhar Que o véio não cobra Pra trabalhar O que o véio não cobra A gente vai pagar A gente vai ter que pagar O que o véio não cobra O que o véio não cobra